Existem cinco rotinas diárias que os maiores nomes do mercado fazem todos os dias pra manter os seus resultados altos e crescendo, se você focar nessas cinco ações durante o seu dia, é praticamente impossível que você não vai ter resultados. Vamos ver agora então quais são essas cinco ações que você deve focar o seu dia se você quer ter muitos resultados no Marketing Digital. Ação número um, criação de conteúdo, isso aqui é um dos principais pilares de quem tem muito resultado no Marketing Digital, criação de conteúdo, eu sei que isso pode intimidar algumas pessoas, mas de fato não posso negar aqui que sim, existem outras formas de você ter resultados sem precisar criar conteúdo, inclusive os vídeos passados aqui do nosso canal de ontem, antes de ontem, antes de ontem, foi um pouco sobre esse assunto né, sobre pra não precisar se expor, aparecer e tudo mais, mas de fato a criação de conteúdo segundo os maiores nomes aí do Marketing atualmente, o Seth Golden, é a estratégia de Marketing que existe, é o que há atualmente. Então assim, perder tempo criando conteúdo é o tempo mais bem empregado que você pode fazer no seu negócio se você quer ter resultados com Marketing Digital. Quando eu falo em conteúdo, simplificando aqui, é basicamente você criar materiais, peças de conteúdo que podem ser vídeos, textos, PDFs, áudios, infográficos, imagens, chamadas, várias coisas, peças de conteúdo informativo, também peças de conteúdo lifestyle também funciona muito bem, ou seja, sobre a sua vida, uma peça de relacionamento né, também funciona, e publicar nas redes que você tem acesso. Esses conteúdos que são mais informativos você precisa entregar um material que seja do interesse do público que você quer atingir, igual eu faço aqui, eu criei um material que é Guia Completo pra Afiliados Iniciantes, pronto, esse é o público que eu quero atingir, quero trazer pro meu canal é esse aí, então eu criei esse tipo de material aqui no canal e em outras redes também. Um outro tipo de conteúdo que eu acabei de falar, que foi conteúdo lifestyle, relacionamento, que é mostrar sua vida, interagir com as pessoas, isso é bom também atualmente, tem feito muito resultado pras pessoas, e é um ponto que todos deveriam pelo menos abrir uma brecha aí no seu conteúdo pra fazer essa parte. Essa parte de criação de conteúdo é um dos pilares muito fortes do Marketing Digital, então separe sim do seu dia um período dele pra você focar nessa criação de conteúdo, blog, Youtube, Instagram, Tik Tok, PDFs, e-mail, Pinterest, e por aí vai, alguns outros canais que você pode querer utilizar. Se você não sabe nada de Marketing Digital, eu vou deixar aqui em baixo do vídeo o link do meu curso gratuito de Marketing Digital, é um curso gratuito mesmo, são algumas aulas de Marketing Digital bem densas, bem completas mais que essas aqui do Youtube, pra você ter mais noção e já começar a ganhar dinheiro com o Marketing Digital, então de repente você tá aqui me assistindo, mas tá um pouco perdido, clicar aqui em baixo e participar desse curso gratuito, provavelmente é a solução melhor que você pode fazer agora. Outra rotina importante demais que você pode fazer é gerir os seus anúncios, sim, anúncios também são um ponto importante no Marketing Digital, anúncios a gente faz pra que? Basicamente pra vender produtos, pra interagir com um público que já nos conhece, pra trazer de volta um público que já nos conhece, e pra divulgar o nosso conteúdo em si, eu falei antes que conteúdo é uma peça importante do Marketing Digital, porém quando a gente fala só em criação de conteúdo, a gente não fala em espalhar esse conteúdo, e o conteúdo de forma gratuita, orgânica, ele se espalha sim, mas é muito lento, então uma ideia é você anunciar esse conteúdo pra ele se espalhar pra mais pessoas, encontrar o seu público, porém pra venda é importante demais, principalmente pra você iniciar um funil de vendas, então nós aqui, o que que nós fazemos aqui? Grande parte do nosso tempo é em procurar estratégias, criar funis, criar criativos, pra fazer os anúncios, pra trazer um público novo, então através dos meus anúncios eu sou encontrado e eu encontro, público que eu quero, como que eu sou encontrado? Quando eu faço anúncios no Google e no Youtube principalmente, aí quando alguém pesquisa lá, curso de Marketing Digital, como ser afiliado, como vender na Hotmart? Vai encontrar os meus anúncios, tanto no Google, quanto no Youtube, também encontro o meu conteúdo gratuito, lógico né? Mas também encontro os meus anúncios, então assim dessa forma, Google e Youtube, as pessoas me encontram, e eu encontro as pessoas quando eu faço anúncio no Facebook, no Instagram, e também anuncio aqueles vídeos que você pode pular e tudo mais, que começa assim, que dá antes dos vídeos e tudo mais, eu também faço de prêmios, é um anúncio onde eu encontro o meu público, então eu segmento a plataforma tipo Facebook ou Youtube, olha eu quero que esse anúncio seja mostrado pra tal e tal e tal tipo de pessoa, aí eu tô procurando o meu público, então é assim que eu faço pra quê? Pra ser encontrado e encontrar pessoas pra colocar no meu funil de vendas, meu funil de vendas vendas basicamente funciona como? Funciona eu oferecer uma isca digital, que pode ser um e-book, um curso gratuito, pode ser convidando pra uma aula online, algum tipo de material digital assim, premium, só que de graça, então um e-book muito bom, um curso online, um mini curso online de graça, uma aula online, então assim, eu pego esse início de funil, os meus anúncios levam os meus possíveis clientes pra essa boca desse funil, pra esse início, e depois ali dentro eles entram pro meu funil, acabam recebendo uma sequência de e-mails, de Whatsapp, interagem comigo nas redes sociais, a nossa equipe fala no chat e tudo mais, então acaba convertendo em vendas né, então anúncios é importante demais, principalmente eu te recomendo muito que você aprenda a fazer anúncios no Facebook, quando eu falo Facebook eu estou falando como se fosse um sinônimo do Instagram também, porque o anúncio do Facebook é no Instagram também, e também anúncio no Google, que é onde eu também falo sobre Youtube, então aprenda isso daí, Facebook, Instagram, Google e Youtube, são plataformas de anúncios que você tem que aprender, aí eu vou deixar aqui em baixo do vídeo o link do Fórmula Negócio Online, lá eu ensino tudo que você precisa saber sobre isso aqui de forma muito assertiva, tá bom? Terceira rotina que um profissional que tem muito resultado precisa ter diariamente, é criação de copy, copywriting, antes se falava textos né, hoje eu falo mensagens, comunicações, porque hoje além de texto trabalha muito né, o audiovisual também, então é você criar comunicações persuasivas pra que as pessoas que recebem aquilo ali, façam aquilo que você quer que elas façam né, então não é uma coisa assim de persuasão negativa, mas é uma persuasão pelo menos do meu ponto de vista positiva, porque eu confio tanto nos meus produtos que eu não me importo com o tipo de persuasão ou o tipo de gatilho que eu use pra vender os meus produtos, porque eu sei que sim, eles ajudam as pessoas, eu tenho plena confiança disso, eu tenho plena confiança que os meus produtos, os que eu vendo, por exemplo o Fórmula Negócio Online, vai deixar uma pessoa muito, muito, muito melhor com ele do que sem ele, então assim, essa persuasão que as copies, copywriting faz, eu considero assim altamente positiva sim, então não é uma persuasão ruim não, essa criação de copies ela vai entrar aonde? Quando você vai mandar um e-mail pra sua lista, isso pode ser lá no texto do e-mail, na linha de assunto do e-mail, quando você vai gravar um vídeo aqui pro Youtube, você saber como que você se comunica com elementos de copywriting no meio do conteúdo, tipo assim quando eu falo pra você aqui, você pode perceber isso em vários vídeos aqui do canal, que eu falo assim, ah eu tenho hoje mais de 250 mil alunos, eu to usando um pequeno gatilho de copywriting, um gatilho mental de prova social, e isso se você for analisar os meus vídeos aqui, tem vários vídeos em vários momentos que eu coloco pequenos gatilhos assim, não só esse que eu acabei de dar exemplo aqui, mas vários outros né, isso é trabalhar a copy dentro aqui do meu conteúdo, em artigos de blog é a mesma coisa, em e-books que a gente cria a mesma coisa, principalmente então em anúncios do Facebook, anúncios do Google, a gente cria esse material através de técnicas de copywriting, então como eu falei antes, um dos pilares é você criar anúncios né, antes, gerir os seus anúncios, foi o pilar número dois, só que pra você ter isso aí muito bem feito, o copywriting tem que entrar muito aqui, que é você fazer um bom anúncio, escrever um bom anúncio, criar um bom anúncio mais persuasivo, que desperta tensão, curiosidade, desejo, tem que só clicar e seguir naquele funil de vendas ali então, então aprender também copy pra que você separe um pouco do seu dia pra copywriting é fundamental pro seu sucesso. Um próximo passo, uma próxima rotina é o relacionamento, o relacionamento com o seu público, mesmo que você não apareça, é bom você se relacionar com a sua audiência, aqui é claro que vai depender um pouco do que você faz, da forma com que você trabalha o seu marketing digital, mas o que seria um relacionamento com a sua audiência? Seria um envio de e-mail pra sua lista de e-mail frequentemente, manter o contato com eles, seria fazer stories no Instagram, Facebook, Youtube, depende de onde você participa, porque o stories, ah você falou antes de criar conteúdo, conteúdo e stories é a mesma coisa? Sim, mas eu só quis ressaltar porque o stories ele tem um formato muito pessoal, muito próximo, então é muito legal você fazer stories diariamente, isso torna a sua proximidade com o público muito boa, responder, responder nos posts que você faz, nos directs que as pessoas te enviam, então interagir com o seu público, esse relacionamento aqui ele é fundamental com o seu público que possivelmente não é seu cliente ainda, então como eu falei, criar stories, responder os posts, responder os directs, e também é muito importante pra quem já é seu cliente, porque uma intenção de um negócio inteligente é fazer com que os clientes que já tem ali, eles continuem sendo clientes, eles comprem novamente o mesmo produto ou outros produtos, depende do seu modelo de negócio, então assim, esse relacionamento pra quem já é cliente é tão importante se não mais do que quem não é cliente ainda, porque você quer sim manter uma pessoa que já é seu cliente, que ele continue sendo mais e mais vezes, então não esqueça do relacionamento. O ponto número 5, a rotina número 5 aqui de quem tem realmente sucesso no Marketing Digital, ou até mesmo poderia dizer que em qualquer negócio, é estudar, sempre estudar, só que veja aqui tem algumas linhas um pouco cinzentas que eu gosto de deixar claro, você não pode ficar paralisado né, não agir por ficar só estudando, isso não pode acontecer, eu trabalho com porcentagens, se você é um iniciante, você vai estudar 80% do seu tempo e vai aplicar 20, sim, porque tem muita coisa pra você aprender, pra você aplicar, isso é no comecinho, quando você é bem iniciante, você é um embreão ali, você vai fazer isso, quando você vai conseguindo já fazer alguma coisa, tendo um pouquinho de conhecimento do mercado, você vai passar ali a 50%, 50% você estuda e 50% você aplica, tá bom? Aí quando você começar a ficar um pouco mais robusto no mercado, você passa a 80% de aplicação e 20% de estudo, mas não passa disso, fica ali, fica nesse 20% de estudo no mínimo pra sempre, porque principalmente no Marketing Digital, que é um mercado que evolui muito, que muda muito, que aparece coisas novas toda hora, que aparece uma pessoa nova com segredo mágico todo momento, você não pode parar de estudar, e aqui de novo tem mais uma linha cinzenta aqui, não é você querer estudar pra você fazer cada semana uma coisa diferente e não fazer nada bem feito, não, é pra você continuar melhorando aquilo que você precisa melhorar, nesse caso eu recomendo que você estude, dê muito foco em estudar sobre geração de tráfego e copy, copy eu falei antes né, que é você criar as copies, que é o Copywriting, então lá no Fórmula Negócio Online tem um bônus lá que é um curso de Copywriting completo, formulanegocioonline.com se você é aluno, você tem acesso a esse bônus de Copywriting completo lá, se você não é aluno, assim que você entrar você vai ter acesso a esse curso de Copywriting completo, e tráfego é você estudar sobre atração de público, e aqui cabe a criação de conteúdo, e cabe também a criação e a gerência de anúncios né, que foi os dois primeiros pontos que eu falei aqui, então assim, são esses dois pilares que você tem que estudar sempre, tráfego e copy. E agora me fala aqui em baixo do vídeo se você chegou até o fim, essas cinco rotinas que eu te falei aqui, alguma você não concorda, ou tem alguma que você faz e que você acha muito legal o que eu não falei aqui nesse vídeo, escreve aqui em baixo no comentário que eu vou querer saber o que você tem a dizer sobre isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até amanhã, abração, fica com Deus, tchau!